Caralho, essa foi no talo. É, tô de saco cheio dessas porra também. Tu acha que eu não tô? Saco cheio. Tchau, tchau. Essa parte, essa parte eu não tava presente. A minha história era o seguinte, ela falou de você, show. Foi até que eu falei, aí o Victor falou assim, não, mas ela já tinha falado. Eu falei, ah, então menos pior, menos pior, porque falar que quer irmão, quer irmão, quer irmão, para mim parecia um pouco o que ela tinha pregado ao contrário. Mas se já tinha falado alguma coisa, show, menos pior. Entendeu? O que eu fico de cara aqui é essa história que eu tô falando, brother. Nath, tu vai pegar o nome? Nath? Não. Não, né? Falar que eu tava falando mal do moleque, meu irmão. E pra mim, ela falou que não ela se arrependeu, mas que tipo assim, ela tomou atitudes precipitadas, sabe? Que iria acontecer com o tempo, só que não precisava dela ser precipitada, entendeu? O que ela falou? Falou alguma coisa comigo. Mas não foi um caso de arrependimento, ó. Não, foi. Se precipitou. E a Angela já sabia disso. E por que ela não falou na cara dela? Deixa eu ver. Tu acha que ela ia falar isso? Tu acha que ela ia falar isso? Tu acha que ela ia falar isso? Tu acha que ela ia falar na cara dela, Angela? Olha só. Sinceramente. Sinceramente. Então vou te falar outra, que eu não sei se vocês sabem. Depois, se vocês quiserem tirar a prova, ela já tinha dado o nomezinho de um cara lá fora. Eu não sei o que vai comer, porque, sinceramente, sobrou muita coisa, não. Tem ovo lá? Pois. Ah! Então, vocês podem comer ovo. Eu acho que eu vou comer aquilo ali. Ah! Nem cozinha, na real. Mas se não, não tem o que comer. Você sabe o que é? Faz um foguinho pequenininho aí. Não faz aqueles grandes, não. Porque se não, não tem o que... Deixa eu ver essa parada aí. Tem que... Eu tô pensando em fazer alguma coisa com o shoyu e quem... E vocês, pelo menos, quem quiser, os homens, comem o ovo. O ovo não vai aguentar, Victor. Não tem nada pra comer. O Thiago. Tem que pegar uns tronco menor. Aqui, ó. Esse daqui não dá pra acender? Não. Uh-uh. Olha aqui, Victor. Dá sim, ó. Não, não dá. Tem que ser bem menor. Ah! Tem... Tem um saco lá só de tronco pequeno. É, eu tô ligado. O que é que você vai fazer pra você? Aquele trem que a Manu fez com shoyu e pepino e tomate. Vai fazer o quê? Pior que essas coisas é meia hora, depois a gente já tá com fome de novo mais, né? Ah, mas aí a gente dorme. Não é. Mas também não deve ser cedo assim, sabia? Não, já deve ser cedo. Eu acho que já é tarde. Aí come isso, dá uma sustância e dorme. Eu acho que eu fico mais com fome psicológica do que tudo. Por saber que não tem comida, sabe? É, meu corpo diz isso mesmo. Porque é bem psicológico. As gorduras saem lá fora. Eu não tenho roupa pra passar o ano novo. Eu vou com a roupa que eu fui na estreia. Uma calça branca e uma blusinha. Ah, isso podia dar a figurina do ano novo. Nossa, aquele vestido eu ia gostar que eu passei naquela festa. Podia demais. Aí eu vou com a calça branca e essa blusinha. Também que a Natália colocou aquele vestido que ela queria tanto pôr o azul. É. A gente não pode deixar pra depois aqui. Verdade. Vamos lá. Já os meninos já trouxeram. Já quiseram. Deixa eu ver se tá padrão. Você sabe ligar fogão a lenha? Quem disse que não sei? Ah, minha filha. Não tá entendendo o peneirão. Ela quer quebrar ainda o fogão. Falou da minha mão de ali. Não tem lasca pra conversar. Vamos lá pegar no machado. Eles foram lá pegar lasca. Já tem um saco de lasca. Sabe o que eu vou fazer? Mostra como é que eu corto. Vou fazer isso cortando pepino. O pepino não. O trem lá. O pimentão. O pimentão. O pimentão. É só o pimentão e shoyu? Não sei. Eu acho que esse pimentão e o pimentão aqui que vai dar mais sustância pra gente, né? Sim. Colocando shoyu e a gente... Aí dá pra fazer também. Será que coloca o tomate também? Não. Não? Não vai ficar legal o tomate, ó? Tipo um molhinho de tomate? Não? Não. Não. O que dá pra fazer é um... Um omelete pra cada. Um... É, um omelete é uma boa. Dá mais sustância. Um peito de peru misturado. Pedacinhos e cubinhos assim no meio do omelete. Não. Omelete não. Faz um ovo mexido com o peito de peru, né? É. Pode ser. É, um ovo mexido. Porque eu não dou pra onde fazer omelete. É, na ovo mexido. Não. Esse foi o entendido. É, mas o omelete não tem segredo. Ele colocou na frigideira... Não. É ovo mexido. Um, dois, três... É que o omelete eu chamo outra coisa. O omelete eu chamo aquele assim, que faz assim, tipo panqueca. Também. É, então... Pode colocar o ovo mexido. Agora, o ovo mexido é um ovo mexido. Fazer o ovo mexido com o cor cortadinho de peito de peru. Que... Aquele frango não dá pra fazer. Aquele frango não dá pra fazer. Aquele frango não dá pra fazer. A minha faca tá limpa. Eu exemplo uso e lavo as coisas. Como que eu corto? Corta... Primeiro faz um redondo assim. Bom, eu vou fazer... O que é que é que é a fruta ali? Eu vou fazer o ovo mexido com o peito de peru. Que peito de peru? Tem ali. Peito de peru? Uhum. Tava lá na geladeira, vocês nem viram. Fui lá e achei. O que é que é que é a fruta ali? Eu vou fazer ovo mexido com o peito de peru. Ovo mexido com o peito de peru. E isso aqui... E tipo salada. Que é a única coisa que dá pra fazer. E agora, Manu? Manu? Abre ali no meio. Cuidado de Deus. Aí você vai tirar a sementinha e eu quase nem tenho. Será que tá podre então? Não. Gente, o grilo botou mais forte que nunca. Forte, mas pra tirar pra você conseguir tirar a merada. Foi tratado. Que? Isso. Espera aí você consegue tirar a merada. Pegar na caixa e te focha. Tem aqui. Duas aqui em cima. Não pode pôr com isso aqui tudo não? Não vai dar nada. A semente vai lá pra bolsinha lá e depois estoura a pente. É? É. Chega aí, Ti. Pera aí. Vou jogar aqui. E põe esse bolo em cima aí. Pode ser? Não. Não sei, sumiu as coisas. Tá tudo aí nessa gaveta aí. Olha essa aí. É. 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 Essa mão de alho fedida daqui. Fedida daqui. Olha como a amplitude. Não falou assim? Não. Falou assim. Eu só mudo as palavras. Mas o contexto é o mesmo. Falei. Não. Não vem exprimir minha espinha com a mão de alho. Só. Falou que tava fedendo sim. Falou sim. Falou sim. Que você falou que tava fedendo o alho. Falou sim. Que você falou que tava fedendo o alho. Falou. Não seja ingrata. Ingrata não. Não seja ingrata. Com cheiro de alho. Fedendo você. Ah. E deixa quando alho encher. A alho fede. Não sei o que você falou. O que que eu faço agora? O que que eu faço? Tira essas coisas daí. Não vai picar aqui direto. Não. Não seja prática. Tira o fogo.